Oi meus amores, cheguei aqui no supermercado Extra, vim gravar os preços pra vocês começando aqui pelo liquidificador da Mondial de R$149,99 encontrei multiprocessador de R$249,99 nesse vídeo tem tudo para o celular para a sua casa e olha só, esse multiprocessador R$329,99 aqui você vai encontrar smartphones, TVs, eletroportáteis eletrodomésticos, móveis e muito mais fritadeira Mondial R$419,99 e se gosta de pesquisar como eu, já deixa seu gostei e inscreva-se no canal fritadeira de R$419,99 aqui você encontra também panelas esse jogo gente, com 4 peças da Tramontina R$169,99 e olha só, encontrei esse outro jogo de 5 peças R$389,99 ele custava R$429,99 e no aplicativo ainda sai mais barato R$311,99 Pesquise Poupe, venha sempre conferir Máquina de fazer café R$379,99 uma da sugestão deixada aqui nos comentários tem essa outra de R$389,99 eu agradeço aos inscritos e a todos que participam pipoqueira R$169,99 sanduicheira grill R$119,99 e olha gente, tem esse modelo de sanduicheira de R$179,99 e aqui eu encontrei essa mais barata de R$79,99 e de R$89,99 tem outros modelos de grill R$179,99 R$249,99 e olha gente, pano de copa R$2,99 cores sortidas deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo encontrei circulador de ar por R$319,99 e olha só climatizador R$399,99 bebedouro R$399,99 micro-ondas 21 litros R$599,99 da Panasonic 700 watts e olha só gente, umidificador R$199,99 e olha só gente, umidificador R$199,99 aqui eu encontrei aspirador robô R$1399,99 esse é um dos modelos da Philco e esse é mais barato por R$599,99 esse aqui não tem preço gente, da próxima eu mostro pra vocês aqui é micro-ondas 26 litros R$569,99 forno elétrico de 38 litros R$499,99 da Philco micro-ondas Consul R$649,99 R$649,99 32 litros aqui é pipoqueira gente, olha só R$139,99 e se gosta de pesquisar como eu deixa seu gostei pra ser recomendado no próximo vídeo churrasqueira Mondial R$129,99 compartilhe também com um amigo que gosta de pesquisar como nós e olha só, TV de 55 polegadas Philco R$299,99 que é LED R$2.899,99 cafeteira R$219,99 liquidificador R$219,99 panela de fazer arroz R$139,99 e olha isso meus amores, até 10 xícaras dá pra fazer arroz, sopa e olha só que gracinha esse gaveteiro de R$299,99 rack R$429,99 estante com 3 divisórias R$359,99 e olha meus amores encontrei passadeira de R$239,90 aspirador de pó R$219,99 tem esse outro modelo de aspirador por R$279,99 ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal pra não perder o próximo vídeo e olha forno elétrico 10 litros R$169,99 e R$199,99 e R$199,90 forno elétrico de 50 litros R$499,99 e olha eu vou mostrar alguns fogãos pra vocês esse da Continental ele é R$199,99 ele custa R$199,99 e aqui no canal tem outros vídeos de outras lojas que também tem fogãos, eletrodomésticos vale a pena conferir panela elétrica R$269,99 essa é a Redstone essa da Britânia R$259,99 também uma da sugestão deixada aqui nos comentários e olha gente R$249,99 a Redonda panela elétrica Filco R$269,99 Chrome Gold e a Cadence R$199,99 aqui tem fogão 4 bocas esse é da Consul R$1499,99 também mesa de vidro é deixado nos comentários sempre pra mim trazer fogão encontrei esse da Daco 5 bocas R$1499,99 Supreme Glass e aqui pessoal cesto flexível R$49,99 45 litros tem nessas cores R$69,99 cesta pra organizar com alças tem essas de R$19,99 nesse corredor tem muito material pra organização limpeza e olha só mesa de passar roupas R$89,99 tem de R$129,99 R$44,99 gente o forro térmico e aqui as escadas e aqui as escadas R$379,99 tá no festival de limpeza e organização e olha gente de R$119,99 por R$83,99 caixa plástica Tramontina e olha isso tem os cestinhos de R$12,99 tem os cestinhos de R$12,99 e aqui gente olha só aqui tem promoção também de amaciante R$4,15 2 litros se comprar mais de 3 tem outras ofertas gaveteiro gaveteiro multiuso R$54,99 maleta primeiro socorro R$14,99 e olha isso gente que gracinha R$49,99 suporte para portar papel R$44,99 esse corredor R$89,99 R$89,99 esse kit com 4 peças para organizar aí na sua pia fruteira R$99,99 olha só chaleira R$99,90 até 2 litros da Brinox panela Vancouver de R$199,99 se for no app R$159,99 sai mais barato no app sempre que sai para pesquisar compartilha aqui com vocês tem essa panela também de pressão de R$129,99 gente R$129,90 essa panela com tampa e olha só 2 litros e 700 da Brinox eu acho ela linda gente não esqueça deixa aí seu gostei para ser recomendado no próximo vídeo e olha só os pratos esses aqui gente são uma gracinha R$14,99 feijoada R$16,99 pratos fundos e olha gente a tigelinha R$34,99 e essa contra filé churrasco maminha R$14,99 e olha só sopeira R$79,90 eu amo sopa gente não sei vocês deixa aí quem gosta de sopa nos comentários e olha só quantos utensílios a tigela R$16,99 aqui é Marinex R$29,99 tem de R$24,99 tem de vários preços e é legal que vai ao forno tem vários refletários de vidro e cerâmica com desconto no app esses são R$54,99 R$79,99 R$99,99 R$99,99 e aí tem os descontos jogo de panelas três peças de R$159,90 se for no app também tem desconto aqui tem panela gente de R$409,99 vem panela de pressão cinco peças Tramontina Sicília R$439,99 na app e se for aqui na loja R$549,99 esses aqui pessoal é os de cerâmica R$489,99 é da Brinox e olha que lindo e olha a frigideira gente aqui eu encontrei vejam só se for o kit R$99,99 vem três peças e olha isso gente aqui é frita-ovo R$16,99 tem de R$49,99 ó várias frigideiras de R$16,99 por R$14,99 de R$24,99 por R$16,99 R$139,99 e R$99,99 e R$99,99 a da Rochedo R$79,99 R$79,99 centrífuga 11 kg britânia R$499,99 aqui tem tanquinho de R$569,99 esse é 13 kg da Sugar tem esse outro modelo pessoal de R$399,99 10 kg máquina de lavar roupas consul 12 kg e olha só gente como ela é bonita R$1.799,99 como ajuda né a máquina de lavar roupas mas existe gente que prefere lavar roupa na mão né mas tá aí o valor na pesquisa das máquinas essa consul 11 kg ela custa R$1549,99 aqui tem lava e seca brastemp 10 kg R$3.999,99 e de R$4.299,99 e olha isso gente 10 kg se quer receber a nova pesquisa de preços deixa seu gostei TV de 50 polegadas Philips R$2.599,99 e tem a Samsung de 50 polegadas R$2.699,99 LG 55 polegadas R$3.299,99 aqui é o cozedor R$2.999,99 bom pra cozinhar ovos e olha panela pra fazer arroz R$149,99 tem de R$199,99 da Oster R$139,99 3 xícaras aqui tem lavadoras Philco e olha só R$2.899,99 12 kg secadora da Philco R$1.999,99 11 kg lava e seca LG R$3.699,99 e lava e seca Philco R$4.199,99 e LG R$4.399,99 e LG R$4.399,99 Bebedouro Consul R$499,99 tem de R$549,99 Philco R$599,99 R$499,99 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 aqui eu vou mostrar essa geladeira de R$1.999,99 300 litros da Consul e olha ela por dentro esse outro modelo esse outro modelo da Consul R$1.999,99 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 334 litros e aqui no canal tem vídeos com mais geladeiras de outras lojas pra compararem os preços jogo de banheiro R$3.999 R$1.999 tem tapetinhos de R$1.999 R$1.999 tem muitas variedades gente eu compartilho outras lojas também pra vocês compararem os preços sempre que vou numa loja lembro do canal e compartilho a pesquisa de preços esses tapetes R$29,99 panela de pressão de R$449,99 fritadeiras R$499,99 esse fogão Brastemp ele custa R$999,99 ele é de quatro bocas e de quatro bocas Electrolux de forno duplo manda sugestão dos comentários ele custa R$1.799,99 eu agradeço a todos que participam deixam suas dicas ajuda muito na escolha de produtos do próximo vídeo fogão de R$1.249,99 cinco bocas Electrolux vou mostrar um pouquinho dos colchões pra vocês esse é R$1.999,99 aqui aqui são as medidas tem de R$499,99 tem outros modelos gente e olha quantos colchão aí são os preços não esqueça inscreva-se no canal ative o sininho das notificações deixa seu gostei será recomendado na próxima pesquisa de preços e compartilhe com um amigo e aqui tem colchão olha só tem esses de R$439,99 R$569,99 e por aí vai tem de vários preços aqui os bancos é R$229,99 mesa multiuso R$349,90 Escrivaninha R$319,99 A31 R$1.899,99 A01 R$699,99 A11 R$1.199,99 A10 R$999,99 Moto G R$8.399,99 e é isso meus amores que pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se no canal deixa seu gostei para ser recomendado no próximo meu muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo